Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canobis, estou de volta aqui com ele galera E aí manos, hoje o Alanios que defende os reinos tudo aí Exatamente rapaz, estou aqui com o meu querido Alanios para jogar novamente esse beat'em up delicioso que é o Defenders of the Realm Sim rapaz, a gente fez a parte 2 aí, a gente fez uma meta de 400 likes e tal Não bateu, mas vocês pediram muito, muito para a gente poder trazer a parte 3 E estamos de volta cara, até porque o jogo ele também está muito divertido Então novamente eu peço a vocês aí cara, bora bater a meta de 300 likes então Que é o padrão que a gente tem conseguido bater e tudo mais Nos ajudem aí para o YouTube recomendar esse vídeo delicioso para a gente poder continuar trazendo mais partes desse jogo incrivelmente divertido para vocês E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Então vamos lá meu querido Alanios, sem mais delongas Bora, bora começar esse negócio aqui, ó, ó mano, ó Isso que é estilo hein Caramba, ó o Raidinho mano Ele vai 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 Aí, aí Caralho mano, partiu o cara ali Que da hora Que isso mano, vai bater na Lannis aí Porra mano Nossa, o cara caiu na ponte mano, dá socão Nossa, arrancou tudo Esse aqui não caiu não Ei Aqui não tem chutão né Ah é, não tem né mano Qual chutão que você tá falando Aquele round house que joga o cara pra trás É, acho que não tem, é verdade Como é que é o golfe especial mesmo? Ai Dois pra frente Dois pra frente, meia lua e... Baixo cima Ah, tem baixo cima Ah, tem baixo cima também Opa, vai mandar foguinho na mãe Toma Ai, nossa Acertou em mim mano Nossa velho Hein Partiu um pedacinho Nossa senhora Lannis O que você fez ali mano Dá uma rasteira Ah baraca Você chegou aí pra poder apanhar rapaz Tudo bem mano Opa, nossa senhora Vai, ô baraca Vai, vai, vai Que que é isso mano Você tá muito ousado Vai apanhar pra cacete O gelo ainda Mano Mano Que da hora Mano Mano Meu Deus do céu Acho que o baraca Nunca foi tão humilhado No Mortal Kombat Igual agora viu velho Isso foi bom demais mano Pô, será que tem como jogar Os caras ali no Ácidozinho com socão Deixa eu ver Ó, aí tem ó Tem Só foi fora da tela Vamos tentar fazer Dentro da tela Au Olé Toma Ai que da hora Mano Que foda Que foda Sério Eita pô Errou aí meu filho Errou aí meu filho Vem cá O que é isso mano É eu aqui ó Eu sei que eu engano vocês Mas pera aí O rei dando pra frente É muito engraçado Vai lá Vai lá pra parte Vai Aê Nada aí mano Mergulha aí Opa O cara chegou dando um pulinho Ó o friendship do Alanis mano Deixa eu fazer também Ai que bonitinho Mano Deixa eu chamar meu filho aqui Véi Nossa Tá congelado ainda Véi É mesmo O sanguinho Tá congelado Olha lá Cara Mano O cara que fez esse negócio aqui É incrível Véi O cara tá de parabéns Meu Pensou em tudo Muito Muito divertido Mano Opa Era só um pedaço Ó ó ó Vai lá no ácido Vai Nada um pouquinho Nossa senhora irmão Aqui só faltou o gelinho no chão mano Ah boa Já foi É mesmo né cara O pessoal escorregar Pô É Uhul Milena Ué que design diferente é esse O cabelinho dela lá O cabelinho dela Que bonitinha Ué Milena Que isso O que você tá achando O que que é isso minha filha Uhul Fudeu Já era É Você tá achando que isso é alguém mano Nossa Pouco mano Ah Olha Olha Vem não Ai Opa opa Ah Que delícia Ah mano Dando aquela electrocutada Eita Você é louco Agora o bicho pega hein Tem que vencer Então vamos com a escolhida então É verdade Manda vendo escolhida aí mano Eu vou com um secundário doido aqui O segundo escolhida É mesmo Boa O segundo melhor Olha o Shaolin Eita mano 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 ele era mais difícil no jogo hein Ai Né Sai porque vai dar Oh meu Deus do céu Pera aí Quintar Foi sem querer Desculpa mano Tomei um chapéuzinho aí Pra você ficar esperto Nossa senhora Tomei um chapéuzinho aí mano Tomei um chapéuzinho aí Nossa senhora Nossa senhora Au Au Porra mano Ai Caralho Mano do céu Tá difícil Tá faltando A bicicletinha do Liu Kang É mesmo né Nossa senhora Irmão Opa Você vai levantar dando pulo Nossa deu dois mano Ai Que apelação do caralho é essa O doura dele nem sentiu Mano ainda pegou Toma Não Boa Lannis Boa 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 Caralho Não deu Seu dragão comeu a orelha dele ali mano Agora é o Shaulkan mano Putz Opa O louco Onde tem que o bichão ver irmão Ah Errei Poxa Alcanzão Taca o chapéu Taca o chapéu Caralho Tô tentando aqui Ai Porra Porra Marcete Macetou, ué Pra outro lado, pra outro lado Alguém pegou esse macete aí? Au Ai, volta pra cá, volta pra cá Vamos começar de novo aqui Já era, Shulkan Já era, viu Shulkanzão Sinto muito, mano Vou ser o chapéu do Fatality Kai Ai Toma aí a chapelada, rapaz Chapelada da fatalidade Caramba, mano Ah, que da hora, mano Ó, stage 2 complete Beleza É isso aí Ó, the remaining hands Hã? Agora é a invasão do Reino da Terra É, ó Que da hora Olha Agora nós temos mais aqui, ó Nossa senhora Acabou pegando aqui pra mim o Luiz aqui Mano, a empolgação Não entendi foi nada Cara, que foda, velho Que da hora Olha a fotinha do Reino ali embaixo Que foda, mano Pô, já vamos aproveitar então Poder fechar por aqui Porque agora fechamos uma etapa No vídeo, né Matamos aí Quintaro Matamos Shao Kahn e tudo E agora a gente vai Eu acredito Pra última parte Desse beat'em up aqui Entendeu? Que a gente vai pra parte da invasão Como o Alanis mencionou E tal A gente tem outros personagens Pra poder testar Então, cara Já comentem aí embaixo O que vocês acharam Se vocês curtiram Deixem o like Bora bater a meta dos 300 aí Pra gente poder continuar Trazendo esses vídeos de gameplay aqui Porque tá muito divertido E a gente quer terminar Esse negócio com vocês Comentem aí embaixo Deem suas opiniões O que vocês acharam Do macetinho no final ali Contra o Shao Kahn Que macetinho foi da hora, hein Alanis Estratégia de mestre É Coisa que só o escolhido Pode fazer, tá vendo? Exatamente Por isso que ele é escolhido Entendeu? Porque ele tem umas macetes É isso daí, meus amigos Então, comentem aí embaixo O que vocês acharam Não se esqueçam novamente Deixem o seu likezinho Como a gente já disse Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, galera Vamos com por aqui Um beijo, ó Gostou? Se você deu uma olhada Vou pincar ele direito De cada um de vocês Vamos! Deixem-se Deixem-se Tchau